E aí tatuadores, e aí tatuadoras? Meu nome é Lucas Guerrarte, eu faço parte da equipe de marketing aqui da Celebrim que é a importadora oficial da XN aqui no Brasil E aí, como é que vocês estão? Tamo bem? Eu tô bem, vocês tão bem? Então tá todo mundo bem Seguinte rapaziada, hoje a gente vai trazer um pouco aqui sobre a Hulk Spirit A gente já tinha falado sobre ela num vídeo lá atrás que a gente comparou um pouco da Spirit e da Thunder mas agora vamos dar uma focada só nessa aqui e falar um pouquinho dela pra vocês Vamos dar uma olhadinha mais de perto A Hulk Spirit é uma máquina muito leve e flexível Essa máquina aqui, ela é perfeita pra qualquer aspecto da tatuagem não importa qual segmento você esteja Você aí que é de pontilhismo, de realismo, cartoon, enfim, cara Bom, essa máquina, ela é o segmento da linha Hulk original da XN Ela veio pra suprir as necessidades que a linha Hulk original não supriam Bom, a Hulk Spirit, ela veio pra assumir a responsabilidade com os artistas apreciando simplicidade e facilidade no uso das máquinas rotativas comparados às máquinas convencionais de tatuagem Ela oferece batidas rápidas e ainda assim consegue ser mais suave que a sua sucessora que é a Hulk Thunder Ela é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais pesadona No coração da Hulk Spirit vamos encontrar um motor de 12 volts E ainda uma entrada jack de 3,5 milímetros na extremidade Essa entrada jack vai te facilitar muito como tatuador por conta dela ter uma trava na hora que você coloca o clip-corte Então vai ser muito difícil de você acabar acidentalmente tirando o cabo sem querer Ela também tem um comprimento de curso de 2,5 milímetros Ela reage bem a vários tipos de contornos de pele Portanto, isso torna essa máquina aqui uma máquina muito flexível para todos os tipos de pele ou contornos do corpo Além disso, ela possui um formato ergonômico que te dá uma pegada muito confortável na hora de tatuar permitindo aos artistas a habilidade de guiar com precisão na hora de tatuar A Hulk Spirit também é uma máquina muito silenciosa Ela não faz quase nada de barulho Obviamente, conforme você for aumentando a voltagem da sua fonte isso vai fazer com que faça um pouco mais de barulho mas nada comparado a uma bobina, por exemplo Ela também é uma máquina com pouca vibração garantindo novamente um conforto na hora de você tatuar A Hulk Spirit pode ser usada com qualquer cartucho das principais marcas convencionais Mas obviamente que a gente vai ter um encaixe perfeito quando se trata dos cartuchos Cheyenne E quando eu falo perfeito, cara, esse encaixe te dá uma precisão absurda na hora de tatuar Você vai sentir muita diferença na hora de tatuar com um cartucho Cheyenne ou colocar algum outro cartucho aqui Vai servir também, mas te garanto bastante qualidade na hora de usar um Cheyenne uma máquina Cheyenne A Hulk Spirit está disponível lá na Tatu Loja Acessa lá se você quiser saber informações de preços Lá você também consegue fazer uma simulação de financiamento caso você precise Também tem todos os contatos Lá você pode falar com a gente diretamente aqui tirar qualquer dúvida que você tiver Lá também você pode encontrar outros equipamentos como cabos, fontes, grips Temos também combos da Spirit com grip e fonte se você quiser já o combo completo Também temos outras máquinas como a Thunder, Luna, Terra Sol Nova Enfim, entra lá, confere o site Tem bastante coisa que vai te interessar Eu tenho certeza É isso galera Segue a gente lá no Instagram Se inscreve no nosso canal do YouTube A gente está no Facebook também Curte esse vídeo Manda porque ele tem um amiguinho tatuador que está afim de comprar uma máquina boa Indica a gente para ele, bicho Também acessa a Tatu Loja lá para você ver todas as nossas novidades E fica aqui por dentro A gente vai sempre estar postando coisa nova aqui para vocês É isso rapaziada Tamo junto Tchau Tchau